preparada não prevalecerá mas eu vou repetir porque tem gente na casa e vamos guerrear junto toda a ferramenta preparada na cima prevalecerá neste momento tu a condenarás porque o Senhor o disse e o Senhor está dizendo para todos os vados que estão aqui nesse lugar para tu guerrear porque ferramenta que se levantou para ir lá para nada demais de só para ir lá mas eu quero que você sabe meu filho de Deus todos estão na merda viaxando o povo da ilha está na viaxando o povo do norte quente está na viaxando todos que estão aqui na terra uma só e na senha e você é uma marcha da glória junto porque o Senhor ele quer sacudir a casa com a sua glória o Senhor o Senhor o Senhor é que o Senhor quer me dar uma terra seja uma cor na ápia e é prestez um ano da filha Amém. 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 Quando tudo dá, me tem a gritar Eu não vi na verdade E já é de trás E aí E já é de trás Que ele está com você E já é de trás Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu fico sempre dentro da igreja Glória a Jesus Todo mundo que me conhece sabe Toda a vestida que eu vou Pode estar cheia, pode estar montada Pode ir em nenhum lugar Mas eu fico em pé lá dentro da igreja Amém? Então quem está fora de fora Peça para entrar Peça para entrar Para a gente poder estar ouvindo A palavra de Deus